Pare de chorar Meu bem, tô contigo Eu quero te ofertar felicidade Você finge que não vê Só quer brigar, me magoar Me faz sofrer O teu ciúme interfere em nosso amor Todo momento Não deixa você me demonstrar O teu sentimento Vou te provar Que o meu lugar pode apostar É do teu lado Só quero te amar e ser amado Não fique assim Não é o fim Diga pra mim Que eu tô perdoado Por você eu sou apaixonado Vou te provar Que o meu lugar pode apostar É do teu lado Só quero te amar e ser amado Não fique assim Não é o fim Diga pra mim Que eu tô perdoado Por você eu sou apaixonado Pare de chorar Você sabe que eu não vou embora Aqui é meu lugar Eu não vou jogar Tudo fora Não dá pra entender Você quer sofrer Sem motivo Não tem outro alguém Escuta meu bem Tô contigo Eu quero te ofertar Felicidade Você finge que não vê Só quer brigar Me magoar Me faz sofrer O teu ciúme interfere Em nosso amor Todo momento Não deixa você me demonstrar O teu sentimento Vou te provar Que o meu lugar pode apostar É do teu lado Só quero te amar e ser amado Não fique assim Não é o fim Diga pra mim Que eu tô perdoado Por você eu sou apaixonado Vou te provar Que o meu lugar pode apostar É do teu lado É do teu lado Só quero te amar e ser amado Não fique assim Não é o fim Diga pra mim Que eu tô perdoado Por você eu sou apaixonado Vou te provar Que o meu lugar pode apostar É do teu lado Só quero te amar e ser amado Não fique assim Não fique assim Não fique assim Não é o fim Não é o fim Diga pra mim Que eu tô perdoado Por você eu sou apaixonado Vou te provar Que o meu lugar pode apostar É do teu lado Só quero te amar e ser amado Não fique assim Não é o fim Diga pra mim Que eu tô perdoado Por você eu sou apaixonado É do teu lado Que eu tô perdoado Não fique assim Diga pra mim Obrigado.